5 Maneiras de Aumentar Naturalmente a Serotonina no Seu Cérebro E aí Naturebas, tudo bem? A serotonina é um produto químico que ajuda a retransmitir sinais de uma área do cérebro para a outra, atuando como um neurotransmissor. Ela influencia uma variedade de funções psicológicas e físicas, incluindo humor, desejo sexual, apetite, sono, memória, aprendizagem, regula a temperatura e até mesmo alguns comportamentos. Muitos pesquisadores acreditam que um desequilíbrio nos níveis de serotonina pode influenciar bastante humor, levando a um transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, pânico, excesso de raiva ou depressão. Aumentar os níveis de serotonina está associada com um aumento positivo no humor e mudanças no comportamento, e você não precisa tomar antidepressivos ou outros medicamentos para conseguir isso. É inteiramente possível aumentar naturalmente esta substância química vital ao cérebro. Aqui estão 5 maneiras de melhorar a sua saúde física e mental, aumentando os níveis de serotonina. 1. Enriqueça sua dieta com vitamina B A vitamina B6 age tanto no desenvolvimento quanto na função da serotonina no cérebro. Para aqueles que são propensos ao estresse, certifique-se de obter o suficiente de vitaminas B para ter um efeito positivo sobre os seus níveis de estresse. A vitamina B6 e a vitamina B12 são eficazes na redução dos sintomas de depressão. De acordo com um estudo publicado no Jornal Americano de Clínica Nutricional, os adultos que foram diagnosticados com depressão ou estavam com sintomas de depressão e ansiedade melhoraram após completar suas dietas com vitaminas B. Diversos suplementos de vitaminas B estão disponíveis em lojas de produtos naturais e farmácias. 2. Tente o 5-HTP O 5-HTP é um aminoácido natural que é extraído a partir das sementes de um arbusto nativo da África Ocidental, chamado de grifonia simplicifolia. Ele se converte em serotonina, o que ajuda na vitamina B6. E é comprovadamente eficaz no tratamento da ansiedade, depressão, insônia e hipertensão. Porém, antes de iniciar esta suplementação, consulte o seu profissional da saúde. 3. Abrace o sol Você já notou uma melhora no seu humor em um dia ensolarado? A luz solar não é só a melhor fonte natural de vitamina D do corpo, como também permite que os níveis de serotonina permaneçam altos devido ao impulsionamento natural, que reduz o risco de desenvolver distúrbios do humor e depressão. Mesmo em um dia frio, a luz solar pode ter um efeito positivo sobre o corpo e a mente. 4. Trate-se com uma massagem Você já sabe que recebendo uma massagem você se sente muito bem, mas você sabia que tem um efeito direto sobre os níveis de serotonina As massagens são ótimas para reduzir o cortisol, hormônio do estresse, que bloqueia ativamente a produção de serotonina. Quando o cortisol é inibido, o cérebro fica em um estado ideal para a produção de serotonina. Por isso, a massagem terapêutica também pode aumentar a produção do neurotransmissor responsável pela sensação de prazer do cérebro, conhecido como dopamina. 5. Medite Existem numerosas formas de meditação, e cada uma contribui para aumentar a produção de serotonina no cérebro. Semelhante à massagem terapêutica, a meditação reduz os níveis de cortisol no cérebro e promove relaxamento. Níveis mais baixos de estresse podem permitir um aumento da serotonina. E isso é muito bom! E aí, gostaram das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima dica! Tchau tchau! Tchau, tchau.